Olá pessoal seja bem vindo ao canal Mundo do VST e no vídeo de hoje vou falar sobre um tema que eu queria há muito tempo trazer aqui para o canal, falando sobre Velocity, que é a intensidade que cada instrumento tem, na hora que você toca, a sensibilidade que você vai precisar ter para cada instrumento, porque eu tenho visto muitas pessoas reclamando que baixam uma biblioteca e na hora que ela assistiu o vídeo com a pessoa tocando é um som legal, mas quando ela vai tocar o som não está legal. Eu quero dizer para vocês que cada instrumento tem a sua intensidade de ser tocado. Tem teclado que tem uma sensibilidade maior, por ter uma tecla de piano mais pesada, semipesada, e tem a leve, como eu estou usando aqui um Yamaha PSR423, ele tem uma tecla leve, então eu preciso controlar uma coisa chamada Velocity, que fica no lugar aqui que eu vou mostrar para vocês, o que que é ser Velocity? O Velocity é nada mais do que a informação mídia que o teclado teu envia para o contact ou para qualquer outra DAW, da intensidade que tu bateu a tecla. Eu considero isso como se fosse o volume mínimo e o volume máximo daquela nota, tá? Eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos o que que acontece, tá? Eu baixei um piano na internet, ele tá, parece com um volume baixinho, tá vendo? Então o que que acontece, isso aí eu já passei a conhecer, né, o que que tá acontecendo, né, e tem um local aqui que você precisa configurar, tá? Eu vou fechar aqui, vou mostrar aqui para vocês aqui, clica nesse botão aqui, ó, e você vai ver, ó, esse timbre, ele tem 5 camadas, tá? Daqui é o volume mais baixo para o volume mais alto, quando você bate numa tecla do seu teclado ou controlador, tá vendo que tem um pontinho aqui, ó, vermelho, conforme tu bate mais forte, o pontinho vai subindo. Você pode reparar que esse pontinho vermelho, no máximo que eu bato, ele tá vindo até aqui mais ou menos, tá? Porque a velocidade e a intensidade do meu teclado para o contact, ou para abrir a tecla que foi criada, não é igual, tá? Então o que que eu tenho que fazer? Eu vou fechar aqui, vou vir nessa primeira opção aqui, ó, vou clicar nela. Se aqui não tiver essa, vou escolher aqui, não tiver o velocity ali escrito, você vai clicar aqui em ADD, controle, né, vem externo, source e velocity. Aqui você vai clicar nesse botãozinho aqui, ele vai abrir aqui, ó, você vai ver que tá desativado. Você vai clicar aqui em ativar e vai vir pelo padrão, vai vir essa linha aqui reta, tá? Você tá vendo aqui, ó, conforme eu bato lento, tem uma linha branca aqui, ó, que vai subindo. Conforme eu bato mais forte, ela vai subindo, tá? O que que eu faço? Eu já sei mais ou menos a minha configuração, que eu acerto aqui pelo meu teclado. Eu venho levantando aqui, ó, e vou tocando, ó, o som tá aumentando, ó, ó. Se eu levantar aqui, ó, vai ficar um volume único, ó. Eu bato na minha tecla aqui, ó, não tem intensidade, a sensibilidade tá alta, né, não tem. Então, o certo é ficar aqui embaixo. O que que vai acontecer? Quando eu bater lento na tecla aqui, vai sair o volume baixo, ó lá, e vai subindo conforme eu vou apertando. Isso que tem que acontecer. Então, eu vou botar aqui, vou configurando aqui no máximo aqui, eu crio um ponto aqui no meu, na minha configuração, eu crio um ponto aqui, tá vendo? Clicando com o direito do mouse, e aqui eu vou ajeitar, mais ou menos uma curva aqui, tá? Uma curva mais ou menos assim, ó. Clicando com o direito do mouse, e aqui eu vou ajeitar, mais ou menos uma curva aqui, eu sei que é mais ou menos um macete do meu aqui, então, tá vendo? Tipo essa curvinha aqui, assim, eu já consigo sair com uma sensibilidade melhor. Vou tocar aqui pra vocês verem. Vou desligar aqui. É surreal, tá vendo? O som tá baixinho, eu não mexi no volume, o volume tá aqui, padrão. Então, é isso que você precisa fazer. Toda vez que você baixar uma biblioteca, você tem que configurar essa parte aqui. Se eu voltar aqui agora, lá, ó, a nota vai ficar mais alta, o pontinho, ó. Olha lá, subiu mais, tá vendo? Não tá indo até o topo, mas subiu mais. Se eu acrescentar mais volume, ou de repente voltar lá, né? Eu consigo acertar um ponto mais alto, porque o certo é isso. A nota, ela tem que sair no volume mais baixo e o volume mais alto, que é o ponto zero do sinal, mid, ao ponto 127, mais ou menos, que chega o volume. Entendeu? Então, aqui eu tenho um controle também, ó, pra fazer uma dosagem, né? Conforme eu abaixo aqui, a porcentagem, vai perdendo um pouco a sensibilidade das teclas, né? Eu vou batendo aqui, ela vai ficando mais... Então, se eu tirar tudo aqui, ó, vai perder também, ó. Não tanto, mas vai perder a sensibilidade, ela vai ficar única, o som único. Então, eu deixo mais ou menos aqui no meu, eu deixo mais ou menos aqui, por... Na faixa dos 85, tá? Pra mim ficou legal. É a minha configuração que eu achei. Então, você tem que achar a sua configuração aí do seu controlador e seu teclado. Fazendo isso, você vai ter um som legal no seu teclado, tá? Na sua livraria. E aí, se eu quiser, eu posso aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. Eu bato mais forte uma tecla aqui, ó. Eu não posso rachar o som aqui, não posso fazer isso aqui, você vê, ó. Eu vou aumentar no máximo aqui, vocês vão ver, ó. Olha lá, tá clipando, então isso não pode acontecer. O volume aqui tem que ficar mais ou menos abaixo aqui, sem clipar, ó. Eu deixo mais ou menos na casa dos seis aqui, ó. Dependendo da livraria, eu deixo mais ou menos aqui. Bato mais forte, tá vendo? E deixo mais ou menos aqui, ó. Então, eu tenho o máximo de volume. Aqui o meu contact está configurado. Agora, o resto eu faço lá na mesa, né? Ou na caixa que eu estiver usando. E sempre use as livrarias em estéreo. Não use livraria do contact cabo mono. Não usa mono. Use o sinal em estéreo, tá? Tem que ter uma saída estéreo do seu notebook. Para a mesa de som dois cabos. Por quê? Essa livraria, ela tem o som que bate direita, esquerda, né? A ambiência, tudo funciona nisso. Se você ligar a sua livraria em mono, você vai perder a qualidade na livraria. Entendeu? Então, a sua livraria, você tem que ligar a sua placa de áudio, se você tiver ou não, em estéreo na mesa. Na mesa, que é bem melhor, porque aí, ainda mais se o som da sua igreja ou onde você estiver tocando for estéreo, né? Vai ficar melhor ainda, né? Lá o som vai ficar até melhor. Se a caixa lá tiver duas entradas, liga em estéreo, para você ter o som ali em estéreo. Olha, toda a biblioteca de sample, ela tem que estar em estéreo, tá? A ligação. Beleza? Então, pessoal, essa é a dica. Não sei se eu estou esquecendo nada aqui, mas essa é a dica que eu quero passar para vocês. Ah, sim. Lembrei. Você pode salvar essa configuração, tá? Eu já, por exemplo, achei aqui o ponto que ficou legal para mim, né? Eu sinto o teclado na ponta dos dedos, as notas. Eu estou seguro do que eu estou tocando. Eu venho aqui, ó, nesse botão aqui e clico em salvar e vai salvar em algum lugar. Eu já salvei aqui um aqui também. Eu posso salvar por cima, porque é um... E posso dar um nome, né? E deixar salvo aí. E toda vez... Vou resetar aqui. Vou voltar aqui. Vou dar um default aqui. Do jeito que estava antes, tá vendo? Tá do jeito que estava anterior. Aí eu venho aqui, ó, sem perder tempo. E, ó, pronto. Vai estar aí. Então, você pode salvar a sua configuração, né? Ter vários controladores, um diferente do outro. E deixar salvo aqui. Entendeu? É só chegar, pegar a livraria, carregar e colocar ali. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica que... Chave de ouro, tá? É uma dica de ouro, porque eu já pesquisei isso bastante na internet. Eu tive dificuldade. Hoje não tenho um problema mais com livraria em questão de intensidade, de sensibilidade de não bater igual, né? E isso atrapalha muito. Quando você não tem a... Você não sente a sensibilidade das teclas com o timbre que está sendo tocado lá. Isso dificulta na harmonia. Você não consegue. Fica como se tivesse arrastado o som, tá? Além também que existe também outras possibilidades também. Você tem que ter o drive, né? Instalado aí, né? Do ASIO, né? Se você não tem placa, né? Aqui eu estou usando isso aqui porque eu estou gravando, mas tem um drive aqui, ASIO aqui, ó. Tá vendo? Né? Da minha placa. E... Tá aqui, né? Depois em uma aula eu falo sobre isso. Não sei se eu já falei aqui no canal. Mas em uma outra aula eu falo sobre isso. Beleza? Então, pessoal. Um forte abraço. Estou terminando aqui o vídeo, né? Ficou um pouco grande aí, mas tinha que passar essa... Essas informações para vocês legais. Eu não estou fazendo corte no vídeo. Vou mandar esse vídeo direto do jeito que está saindo aqui, né? Mas não reparem aí os erros de gravação. A gente tem dificuldade mesmo para gravar mesmo. Então, mas a intenção aqui é a informação levada a vocês para poder melhorar aí para vocês aí, tá bom? A intenção aqui do canal é ajudar a galera aí, entendeu? Nesse mundo do sample aí, do contact e essas coisas que eu curto bastante também aqui, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu joinha no vídeo aí. Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal que vai ter sempre conteúdo. Ative o sininho para você receber a notificação de quando eu postar um vídeo novo, porque isso é importante você ativar o sininho, porque na hora que você ativar o sininho aí, você vai receber a notificação lá na sua caixa de mensagem, né? Do e-mail que foi postado um vídeo novo para você aí, tá bom? E compartilhe para ajudar o canal também. Isso é bacana. Eu quero agradecer o pessoal que se inscreveu. Já estamos chegando aí a 10 mil inscritos no canal. Isso é legal, tá? E eu estou sempre me preocupando em trazer conteúdo que seja relevante para todos aqui no canal, tá bom? E forte abraço, até o próximo vídeo. E aí